Maria, para que eles possam passar esse dia bem cuidados com Deus, com a intercessão da Mãe, que é a intercessão econômica da tia, né? Então, enquanto Deus se santo da renovação parasmática, né? Que Deus abençoe os líderes da renovação, que vai estar nesse dia de encontro também, que eles possam abençoar o encontro de vocês neste domingo. Vamos voltar a olhar para a Virgem Maria, para o seu apocalipse, a renovação da Senhora. Oh, minha Senhora, e também minha Mãe, Eu lhe ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consalva a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz perdiça Como coisa e propriedade Vossa, amém Ave Maria